E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem vindos ao nosso segundo vídeo da gameplay de Geometry Dash Hoje vamos jogar a segunda fase Back on Track Muitos consideram que a música dessa fase é considerada uma das melhores Quando Geometry Dash foi lançado oficialmente, que faz bastante tempo Bom, já equipei meu novo bonequinho, que eu destravei quando a gente jogou a primeira fase Stereo Madness Que caso você não tenha visto o primeiro vídeo Geometry Dash que lancei antes de ontem, segunda-feira Vou deixar com o link na descrição do primeiro vídeo Geometry Dash, caso você não tenha assistido Então hoje vamos para a segunda fase Back on Track E vai ser o mesmo esquema em relação ao primeiro vídeo Vamos fazer primeiro o modo prático com o checkpoint Depois duas vezes o modo normal A primeira vez vai ser só passar a fase E a segunda vez vai ser coletar todas as três moedas Então, vou pausar aqui Vamos lá, modo prático Ah, morrer não tem problema, tem checkpoint Por isso que é o modo prático Tem que aprender como é que é a fase A segunda moeda Estava dentro da parede E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho Modo prático Nada difícil Agora, modo normal Mas sem pegar as moedas Ah, nove por cento Eita Eita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Ganhei um novo ícone. Agora vamos lá coletar as três moedas. Se inscreva no canal. Nossa, quase que eu bati. Estamos quase. Vamos lá coletar as três moedas. Mais um novo ícone. Boa! Aê! Segunda fase de Geometry Dash concluída. Back on Track. Agora eu vou aqui e vou... É, vou colocar esse íconezinho aqui, né? Precisa ver um azul mais escuro e acho que é só. Então vai ficar esse íconezinho mesmo. Precisa ver esse, mas esse aqui é feio. Esse aqui é mais bonitinho, por causa que eu já coloquei... porque a conquista era... Coins? Moedas? Você se travou no novo ícone. É, então acho que é isso para o nosso segundo vídeo de Geometry Dash. Bom pessoal, então acho que foi isso. Esse é o fim do nosso segundo vídeo da gameplay de Geometry Dash. Onde concluímos a segunda fase. Back on Track. Modo prático, 100%. Modo normal, 100% duas vezes. A primeira tentativa foi só para concluir 100% mesmo da fase. E a segunda tentativa foi para... Pegarmos todas as três moedinhas. Já travamos mais dois ícones que eu já até equipei para o próximo vídeo. Onde iremos jogar a terceira fase. Polar Geist. Polar Geist. Acho que é assim que se fala. Polar Geist. Acho que é assim que se fala. Bom pessoal, então é isso. Esse é o fim do nosso segundo vídeo de Geometry Dash. Segunda fase concluída. Back on Track. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like para ajudar. Se inscreva no canal caso você esteja novo. Se inscreva. Seja muito bem-vindo. Como eu falei no início do vídeo. Que eu ia deixar na descrição. Vou deixar agora. Apareceu no card para vocês agora como sugestão. O primeiro vídeo de Geometry Dash. Que foi a fase Steel Madness. Que caso você não tenha assistido. Está aí como sugestão no card para vocês. Na descrição também vai estar. O primeiro vídeo de Geometry Dash. Também vai estar na descrição. O link para você acessar a música oficial da segunda fase. Geometry Dash Back on Track. O link do vídeo original que está no YouTube. Link na descrição. Também vai estar na descrição. O link caso você queira comprar. Geometry Dash. Disponível na Steam. Vai estar como também na playlist. Outros jogos estilo arcade. Como por exemplo Super Hexagon. E o 6V. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV E ali em tudo isso Me siga em todas as minhas redes sociais Vou mostrar tudo na descrição também Curta a fanpage do cara no facebook E siga nos meus perfis no twitter Na steam e na deviantart Bom pessoal Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Na terceira fase Polar Gast Então até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri